Olá, eu sou Claudio Madureira, o Multitarefas e como o objetivo dos meus vídeos é facilitar a sua vida eu quero te apresentar um produto que não pode faltar na sua casa um produto que te auxilia demais na limpeza, é esse aqui gente olha aí gente, o MOP isso já existe em países de primeiro mundo há muito tempo só de um tempo pra cá é que tem sido comum aqui no Brasil isso é uma maravilha, olha só como é que tá esse piso aqui choveu, cachorro pisoteou e aí eu vou mostrar pra vocês como que facilita rapidinho a vida da gente coloco a água, um pouquinho de água, não precisa só na altura mesmo aqui dessa parte giratória vamos colocar um pouquinho de pinho vai dar uma perfumada e vamos limpar rapidinho esse piso aqui e vamos lá vamos lá Amém. Olha aí, então, gente, como ficou. Esse é um vídeo em tempo real. Não demorei nem 10 minutos para poder limpar essa área. Aqui, né, a água suja. Lembrando que a gente gasta muito pouca água. Aqui agora eu jogo fora. Uma dica para conservar o mope é não encher ele muito de água. No máximo até cobrir isso aqui. Porque senão a água invade o rolamento que tem aqui e acaba travando e ele para de girar assim. Nessa, com essa leveza. Fica duro, fica ruim. Outra dica é não deixar ele onde bate sol, porque resseca o plástico e ele acaba estragando. Por fim, tira a água suja, dá uma limpeza nele e guardar. E você vai ter uma ótima ferramenta para te facilitar a vida por mais de um ano tranquilamente. Beleza? Esse aqui é um mope de melhor qualidade. Igual eu falei do cesto de inox. Custou 150 reais. Mas um mope básico aí, do cesto de plástico, que também ajuda bastante, custa aí em torno de 80 reais. Beleza? Lembrando que ele vem com três escovas, iguais a essas aqui. Então, à medida que ela for ficando muito gasta, muito suja, você vai substituindo pelas outras. Então, essa foi a dica de Cláudio Madureira, ou multitarefa, para facilitar a sua vida aí na limpeza da sua casa. Então, quem gostou, dê lá o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo. Um abraço, gente! Um abraço, gente!